Tá bom, te encontro às dez. Tá, tchau, tchau. Olha, a Carrie não vem pro jantar. Eu vou pedir uma pizza. De onde? Do Sal's. Sal's, você ficou maluco? Tá bom, do Sal's não. De onde, então? Tem um lugarzinho aqui perto chamado Dominós. Dominus? É, é, é isso aí. Tá, qual é o número? É 17181-116-011. Olha aí, tem números demais, tá bom? Eu dei o código de área. Estamos na mesma área, não preciso teclar. Tá bom, pronto. Tô pronto. 116-011. Olha, faz assim. Bota um pouquinho de ritmo de telefone, tá bom? Assim, bom, 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 bom. Entendeu? Entendi, sim. Tá bom. Um. Tá. Dez. Tá. Z6. Eu já coloquei o dez, não dá pra tirar o zero e botar o seis. E de quem é a culpa disso? Eu vou fazer um sanduíche. Você pode pedir um do McDonald's. Tódio de hoje. O anel. Oi. Eu trouxe meu anel de casamento pra limpar há uns dois dias. Ah, sim, senhora Heffernan, não é? É isso mesmo. O amor, hoje é dia 29. Obrigada. Então, está pronto? Está, sim. Olha, este é um anel bem incomum. Onde vocês adquiriram? Ah, foi meu marido que comprou, ele... Oh, pestinha. Vem cá. Onde era o antiquário que comprou este anel? Era em Hampstead. Comprei o anel e o cachorrinho que come moeda. Se importa de dizer quanto pagou por ele? Ah, dois mil. Bem, senhor Heffernan, fez um negócio extraordinário. Pelo suporte em comum e a pedra em si, este anel vale por baixo uns dez mil dólares. O quê? A par. Tem certeza? Tenho, sim. Um diamante lapidado em forma de borboleta é muito raro. Nossa, um diamante lapidado em forma de borboleta. Você estava virado pra lua no dia, não estava? Eu acho que eu estava. Vocês têm algum interesse em vender? Não. Eu poderia chegar até doze mil. Não. Não, né? Isso, isso, não, não, não. Muito obrigada. Bem, se vocês mudarem de ideia, me avisem. Tá. Nossa. É mesmo, nossa. Ninguém vai me aguentar com uma pedra dessas, hein? Essa coisa deixa você com um peitão.